E aí, pessoal, tudo bem? Como muita gente solicitou as resoluções das provas anteriores da ESA, nessa aula a gente vai resolver a prova do ano passado, ou seja, a prova do ano 2015, tudo bem? Esse vídeo vai estar um pouco extenso, mas eu achei interessante colocar todos os assuntos, ou seja, todas as questões em um vídeo só, tudo bem? Então aproveite para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Então, vem comigo! E a nossa primeira questão diz o seguinte, sejam f a função dada por f de x igual a 2x mais 4, e g a função dada por g de x igual a 3x menos 2. A função f bola g deve ser dada por... Então, pessoal, a gente tem aqui uma função composta. Toda vez que você tiver f bola alguma coisa, ou uma função bola uma outra função, isso aqui representa uma composição. E f bola g é a mesma coisa que f de g de x, tudo bem, pessoal? Então, isso aqui está nos dizendo o seguinte, no lugar do x em f, ou seja, na função f, a gente vai substituir pela lei g de x, tudo bem? Então, pessoal, f de g de x, a gente pode reescrever aqui novamente, f de g de x nada mais é que 2 multiplicado pela função g, que é dada pela lei f, ou melhor dizendo, g de x, mais 4. Ou seja, que a gente vai ter aqui o seguinte, 2 multiplicado pela lei g de x, que é 3x menos 2, a gente pode escrever aqui, 3x menos 2, mais 4. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 3x é igual a 6x, certo? Pela lei distributiva, e 2 multiplicado por 2 é 4. Então, a gente vai ter aqui menos 4. Isso tudo somado a 4. Então, olha só, 6x menos 4 mais 4 é a mesma coisa que 6x, certo? Porque a gente pode eliminar aqui o menos 4 com o 4. Então, o resultado da questão seria a alternativa aqui A, olha só. Então, a alternativa A é a alternativa correta do nosso problema, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda questão. Bom, pessoal, o nosso segundo problema, ele pede apenas para identificar a equação exponencial. Olha só, a gente tem aqui uma questão bem tranquila, porque a gente precisa apenas saber qual é a cara da equação exponencial. Pessoal, o detalhe, a diferença que a equação exponencial tem das outras é que a incógnita está lá no expoente. Então, lembre-se disso, equação exponencial lembra alguma coisa diferente no expoente, tudo bem? Então, uma equação exponencial, a incógnita, o valor que a gente precisa encontrar, está no expoente. Então, a única alternativa correta aqui seria a letra E, tudo bem? Porque todas as outras não têm uma incógnita no expoente, né? Na alternativa A, a gente tem uma equação do primeiro grau. Na B, também uma equação do primeiro grau. Na C, a gente tem uma equação do segundo grau. Perceba que no expoente a gente tem um número, então, aqui não é uma equação exponencial. E na letra D, a gente tem uma equação logarítmica, tudo bem? Então, a alternativa correta aqui seria a letra E. Então, é uma questão simples, né? Pois a gente não precisa resolver nada, apenas entender ou lembrar qual é a cara da equação exponencial, tudo bem? Vamos para a terceira questão. E o nosso terceiro problema requer um pouco mais de atenção, porque a gente vai trabalhar aqui com a probabilidade, né? E muita gente acaba errando problemas envolvendo a probabilidade. Então, eu vou trazer, a gente vai responder esse problema aqui, e vou trazer uma situação diferente, para a gente identificar alguns detalhes aqui de problemas envolvendo a probabilidade, tudo bem, pessoal? E o terceiro problema diz o seguinte, ó. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto no alvo de 4 em cada 5 tiros. Se ele atirou 2 vezes, a probabilidade de que ele tenha errado os 2 tiros é... Então, olha só, no problema já foi dado aqui a possibilidade de acerto desse aluno, certo? Ou seja, a probabilidade dele acertar em um tiro. Por quê? Porque aqui é dado que ele acerta 4 em cada 5 tiros. Então, a probabilidade de acerto, podemos colocar aqui, é 4 quintos, ou seja, de 80%. Tudo bem, pessoal? Só que o problema, ele quer o seguinte, ele quer a probabilidade do aluno errar, só que em 2 tiros, ou seja, vai ter 2 eventos. Bom, a gente sabe que a probabilidade de erro vai ser de 20% ou 1 quinto, né? Já que se ele acerta 80%, então ele erra 20% dos tiros. Bom, até aqui tudo bem, tudo tranquilo, só que perceba que houveram 2 eventos, 2 tiros. E como é que a gente resolve isso aí, pessoal? Olha só, aqui que está a dúvida de muita gente. Quando é que a gente soma ou quando é que a gente multiplica 2 eventos, que seria o caso do nosso exemplo aqui, né? Então, olha só, no primeiro tiro, a possibilidade de erro é de 1 quinto. E no segundo tiro, a probabilidade de erro também é de 1 quinto. Só que a gente vai somar ou multiplicar essas duas razões. Pessoal, aqui a gente precisa identificar o conectivo que está envolvendo essas duas, ou esses dois eventos, tudo bem? Existe o conectivo E e o conectivo OU. Aí que está a charada do problema. Perceba que ele quer, ele está perguntando a probabilidade do aluno errar nos dois tiros, ou seja, no primeiro e no segundo tiro, tudo bem? Então, quando, perceba que a gente identificou aí o conectivo que está relacionando os dois eventos, que é o conectivo E. Ele quer que erre, no caso aqui, ele quer a probabilidade do aluno errar no primeiro e no segundo tiro. Então, por isso a gente vai multiplicar. Quando a gente trabalha com o conectivo E, multiplicamos. Se o conectivo aqui fosse OU, e eu vou trazer um exemplo aqui também nessa questão, tudo bem? Para a gente identificar bem a diferença. Então, quando é OU, a gente soma, beleza? Então, 1 quinto multiplicado por 1 quinto vai ser igual a 1 vinte e cinco avos. Olha só, interessante. A nossa questão correta aqui seria a letra E. Só que eu gostaria de trazer para você um exemplo diferente, né? Onde a gente poderia somar os dois eventos, ou seja, as razões, as probabilidades de cada evento. Olha só, pessoal. Se escolhermos aleatoriamente um dos dez algarismos que vocês estão vendo aí. Então, a gente tem aí zero, um, dois, três, até o nove. São dez algarismos no total, certo? Qual é a probabilidade de escolhermos um número ímpar ou um número superior a seis? Então, olha só, a gente já tem aí um problema meio diferente, né? Observe que a gente precisa encontrar a probabilidade de pegar aleatoriamente um número ímpar e também a probabilidade de pegar um número superior a seis. Você deve concordar comigo que os ímpares, ou seja, os números ímpares aí seriam o 1, o 3, não é isso? 1, 3, 5, o 7 e o 9 também. Então, a gente tem um total aí cinco números. Qual é a probabilidade de pegar o número ímpar? Bom, escolher o número ímpar, a probabilidade seria cinco décimos. Concordam comigo? Pois, no universo de dez números, a gente tem cinco números ímpares. Beleza. Só que a gente também tem a probabilidade de pegar um número superior a seis. Na realidade, o problema é que é isso, que seja um número ímpar ou um número superior a seis. Perceba que o conectivo aí é ou. Então, quando temos o conectivo ou, a gente vai somar. Qual é a probabilidade de pegar um número ou escolher um número superior a seis? Bom, os números superiores a seis aí seriam, a gente tem o 7, 7, 8 e 9. Não é isso, pessoal? Então, a gente tem três números aqui. Só que a gente tem que lembrar de outro detalhe, que também pega muita gente na probabilidade. O 7 e o 9, a gente pode excluir porque a gente já contou no evento anterior, ou seja, nos números ímpares. Então, a possibilidade aqui, a única possibilidade é de um décimo. No universo de dez números, a gente tem uma possibilidade de pegar um número superior a seis. Não é isso? Então, a gente tem aqui um décimo. Então, perceba, né? Eu queria só trazer o detalhe do conectivo ou nesse problema. Então, o ou, a gente vai somar os dois eventos. Então, o que a gente tem aqui é o quê, pessoal? Cinco mais um é seis, ou seja, seis décimos ou 60%. Tudo bem, pessoal? Então, esse detalhe aí é bem interessante nessa terceira questão. Vamos agora para a nossa quarta questão. Bom, a nossa quarta questão é um pouco mais tranquila, pois ela pede a área do triângulo equilátero, cuja altura mede seis centímetros. Então, a gente vai desenhar aqui um triângulo equilátero, tudo bem? Então, a gente tem aí um triângulo equilátero, cuja altura é igual a seis centímetros. Até aí, tudo bem. Pessoal, o que a gente precisa encontrar aqui é a base desse triângulo, certo? Pois a área de um triângulo, então a gente pode até copiar aqui, a área de um triângulo nada mais é que a base vezes a altura dividido por dois. Então, no problema é dado aí a altura, ou seja, o H que a gente já tem. Bem, precisamos encontrar a base desse triângulo, só que se você observar aí a base desse triângulo, a gente pode chamar de L o lado desse triângulo. E como é que a gente faz para encontrar esse H? Pessoal, observando o triângulo equilátero, o triângulo equilátero, todos os lados são iguais. É por isso que ele tem esse nome, certo? Para a gente conseguir encontrar esse lado, é utilizando a metade da base desse triângulo e o lado que você está vendo aí. Então, com isso, a gente consegue formar um triângulo retângulo. Então, a gente pode aplicar Pitágoras aí, onde a gente tem apenas uma incógnita, que é L, certo? Então, L², nada mais é que L dividido por 2², ou seja, tudo isso aqui é o quadrado, mais 6², que é o outro cateto. Não é isso, pessoal? Então, L por 2 e 6 são os catetos desse triângulo retângulo. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com o seguinte, L² é igual a L² dividido por 4, mais 36, não é isso? Então, tirando o MMC aqui, a gente vai ficar com 4L² é igual a L² mais 4 dividido por 1 é 4, e 4 vezes 36 é igual a 144. Passando L² para o primeiro membro, a gente vai ficar com o seguinte, então, a gente vai ficar com 3L² vai ser igual a 144. Não é isso, pessoal? Então, L² vai ser 144 dividido por 3, e 144 dividido por 3 é igual a 48. A gente não tem uma raiz exata de 48. Então, o que a gente vai fazer? Precisamos fatorar o 48. Então, 48 vamos dividir aqui primeiro por 2, não é isso? Pois ele é um número par. Então, o primeiro número primo aqui seria o 2. Então, 48 dividido por 2 é 24. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. E 6 dividido por 2 é 3. 3 dividido por 3 é 1. E finalizamos aqui. A gente vai ter 2 elevado a 4 vezes 3. Ou seja, L² vai ser igual, ou melhor dizendo, L vai ser igual a raiz de 48, que é a mesma coisa, a gente pode escrever aqui em cima, L vai ser igual a raiz de 2 elevado a 4 vezes 3, já que 48 é igual a isso aqui, certo, pessoal? Então, simplificando aqui, a gente vai passar o 4 para fora da raiz, pois a gente pode simplificar aqui, vai ficar 2 elevado a 2. Então, a gente tem 2 elevado a 2 vezes a raiz de 3. 4 vezes a raiz de 3 é o valor do L. Então, perceba que a gente tem aqui 4 raiz de 3. Pessoal, esse L aqui é o lado do triângulo, no caso, o triângulo equilátero, não é isso? Que seria aqui a base que a gente está procurando. Então, a área do triângulo vai ser quem? A base, que é 4 raiz de 3. Vamos multiplicar pela altura que é 6 e tudo isso aqui vai ser dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a gente tem 12 raiz de 3. Olha só que maravilha, né? Então, 12 raiz de 3 seria aqui, no caso, a alternativa A. A alternativa A é a alternativa correta do nosso problema. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa quinta questão. Bom, pessoal, a quinta questão é um assunto que está sempre caindo nas provas. Então, preste bastante atenção quando a gente trabalhar com média, tudo bem? Pois é uma questão, é um problema que está sempre, é constante nas provas da ESA. Então, olha só. O exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Beleza. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 candidatos é para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi igual a 4. Porém, a média apenas entre candidatos ou entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Então, preste atenção sempre na pergunta. A pergunta aqui pede qual a média entre os candidatos a cabo. Então, a gente precisa aqui saber as notas de todos os candidatos a cabo. Então, pessoal, vamos chamar aqui de C o somatório das notas de todos aqueles que fizeram a prova para cabo. Tudo bem? A esse resultado aqui, vamos dividir por ou pela quantidade dos alunos que fizeram as provas para cabo. Então, C dividido aqui por 100, que foi o total de alunos que fez essa prova, não é isso? Então, essa aqui é o X da questão. O problema, ele pede isso aqui. Só que a gente não sabe ainda. Por quê? Porque a gente não sabe esse somatório. Mas a gente sabe que se somarmos as notas dos alunos que fizeram a prova para cabo com as notas dos alunos que fizeram a prova para sargento, né? Tudo isso aqui dividido por 600, que foi a quantidade total de candidatos, esse resultado vai ser igual a 4, pois o problema diz isso, certo? A média de todos, ou seja, a média total é igual a 4. E uma outra informação que a gente tem é que a média para aqueles alunos que fizeram a prova para sargento foi de 3,8, ou seja, se a gente pegar aqui a soma das notas dos alunos que fizeram para sargento, que eu chamei aqui de S, S dividido por 500, que foi a quantidade total de alunos que fizeram a prova para sargento, essa média aqui é igual a 3,8. Isso aqui é muito interessante, pois a gente consegue encontrar o somatório das notas dos alunos que fizeram a prova para sargento. 500 vezes 3,8, pessoal, isso aqui é igual a 1.900, ok? Então, 1.900 é a soma das notas de todos os alunos que fizeram a prova para sargento. Então, esse dado aqui é interessante, por quê? Porque esse dado aqui a gente pode jogar nessa relação aqui e encontrar o somatório das notas dos alunos que fizeram a prova para cabo, pois é isso que a gente precisa para resolver o nosso problema, tudo bem? Então, a gente precisa aqui resolver essa primeira relação aqui, o somatório dos alunos que fizeram a prova para cabo somado com 1.900, que é o somatório das notas dos alunos que fizeram a prova de sargento, tudo isso aqui dividido por 600 é igual a 4. 600 multiplicado por 4 é 2.400, então, C mais 1.900 vai ser igual a 2.400. Ou seja, o somatório dos cabos, aqui no caso, é igual a 2.400 menos 1.900. E essa subtração aqui é igual a 500, concordam comigo? Então, a gente tem aqui o somatório das notas dos alunos que fizeram a prova para cabo. Então, 500 dividido por 100 é igual a 5 e assim a gente finaliza o nosso problema, tudo bem, pessoal? Então, a alternativa correta aqui seria a letra E, tranquilo? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, tudo bem? Vamos para a nossa sexta questão. Bom, pessoal, a sexta questão pede a parte real do número complexo. Então, aqui é dado um número complexo e é pedido a parte real desse número. O que a gente tem que lembrar é que o número complexo é expresso dessa maneira que você está vendo aí, onde A e B são números reais e o A seria a parte real desse número. O BI seria a parte imaginária, tudo bem, pessoal? Onde o I seria a unidade imaginária. Então, o B é a parte imaginária, o A é a parte real e o I é a unidade imaginária, tudo bem? Perceba que esse número complexo que foi dado aqui, ele não está com essa cara. A gente precisa transformar esse número. Então, olha só, esse número aqui é esse que eu vou escrever aqui. 1 sobre 2 vezes I elevado ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado a 2 é 4 e I elevado a 2 é I ao quadrado, não é isso? Então, a gente tem aqui o seguinte, 1 sobre 4 vezes I elevado ao quadrado, a gente sabe que é menos 1, não é isso? A gente tem que lembrar que I nada mais é que a raiz de menos 1. Se a gente elevar ao quadrado os dois membros, a gente vai ter que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, foi isso que eu fiz aqui. I ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Então, 1 dividido aqui por menos 4, que é a mesma coisa que menos 1 quarto. Então, olha só, pessoal, isso aqui é um detalhe bem interessante. Observe que na representação de um número, um número complexo, ele pode ter apenas a parte real, que é como você está vendo aí, ou seja, Z igual a A. Lembrando que A é um número real, tudo bem? E ele também pode não ter a parte real, ou seja, ter apenas a parte imaginária. É o que a gente chama de número imaginário puro. No nosso exemplo aqui, esse número complexo é um número que tem apenas a parte real. E como o problema está pedindo a parte real, que é o que a gente encontrou aqui, o resultado seria menos 1 quarto, tudo bem? Seria aqui, no caso, a letra A. Beleza, pessoal? Uma questão tranquila, só que a gente precisa lembrar da representação de um número complexo. Tudo bem? Vamos agora para a nossa sétima questão. Essa sétima questão aqui, eu posso dizer para vocês, foi aquela questão para ninguém errar. Pois é pedido aqui, é dado os catetos de um triângulo retângulo e pedido a sua hipotenusa. A gente sabe que o quadrado da hipotenusa, ou seja, A², é igual à soma dos quadrados dos catetos, pessoal. Então, essa relação aqui, a gente tem que saber de cor, certo? Tem que fazer parte dos nossos estudos. Então, o que é pedido aqui é a hipotenusa, ou seja, o A. Então, a gente precisa apenas substituir os valores que são dados ali, que são dos catetos, nessa relação. Então, A² vai ser igual a B, você pode escolher um ou outro, é um cateto ao quadrado, vou escolher o raiz de 8. Vamos elevar isso aqui ao quadrado, somado ao outro cateto, que é raiz de 9, e vamos elevar aqui também ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai simplificar aqui o 2 com o índice da raiz. Então, a gente tem aqui, A² vai ser igual a 8, mas também aqui vamos simplificar o 2 por 2. Isso aqui nada mais é que 9. Então, o A² vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser igual a 17. Só que ele quer a hipotenusa, ele quer o valor de A. Então, o A nada mais é que a raiz de 17, que seria a alternativa D aqui, pessoal. Tudo bem? Então, perceba que é uma questão tranquila, mas, às vezes, o nervosismo ou a pressa pode fazer o aluno errar. Então, preste bastante atenção nesses detalhes. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa oitava questão. Bom, pessoal, aqui a gente já precisa pensar, respirar, prestar atenção nessa questão, pois a gente está trabalhando com logaritmos, que é um assunto também que complica muita gente, certo? Só que, nesse tipo de problema, observe que o problema dá o log de 3, que é igual a A, e o log de 2, que é igual a B. E ele pede a solução de 4 elevado a x igual a 30. Pessoal, para esse tipo de problema, a gente precisa entender o seguinte, no problema a gente tem 3 log de 3 e log de 2. E a base trabalhada aqui é 10, certo? Quando a gente não coloca nada na base aqui, isso é a mesma coisa que 10. Beleza, então a gente tem 3, 10 e 2. O que a gente precisa entender é que, para esse tipo de problema, a gente precisa transformar essa equação nesses números que são dados, ou seja, os números conhecidos, que é 3, 2 e 10. Então, olha só, 4 elevado a x igual a 30, a gente pode fazer algumas transformações que vai nos levar a 3, 2 e 10. Quer ver? Então, olha só, 4 elevado a x nada mais é que 2 elevado a 2, tudo isso elevado a x, que é igual a 30, que é a mesma coisa que 3 elevado a 10. Olha aí, o que a gente fez foi transformar esses números naqueles já conhecidos. E você vai entender o porquê. Preste atenção que 2 elevado a 2 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x. E isso tudo é igual a 3 vezes 10. Bom, pessoal, aqui está a relação que eu queria chegar. E observe, a gente precisa entender que, quando a gente tem uma igualdade, a gente pode utilizar o log no primeiro membro e o log no segundo membro. A gente vai ficar com a seguinte relação. O logaritmo, então, o logaritmo de 2 elevado a 2x é igual ao logaritmo de quem? De 3 vezes 10. Utilizando agora as propriedades dos logaritmos, a gente tem aqui um expoente no logaritmando. Esse expoente pode passar aqui para frente do logaritmo, certo, pessoal? Então, a gente tem aqui o seguinte, 2x vezes o logaritmo de 2, que é o que a gente queria, pois é dado no problema o logaritmo de 2, vai ser igual ao log de um produto. E a gente sabe que log de produto nada mais é que o logaritmo de 3 multiplicado, ou melhor dizendo, somado com o logaritmo de 10. Eu fiz isso porque, olha só, o logaritmo onde a base é igual ao logaritmando, isso aqui é igual a 1, concorda comigo? O logaritmo de 3 foi dado no problema e o logaritmo de 2 também foi dado no problema. O que a gente quer encontrar é x. O problema pede a solução de... Então, a gente quer encontrar esse x. O x é, no caso, a incógnita ou o que a gente precisa encontrar. Então, a gente tem aqui o seguinte, 2 vezes x, vezes o logaritmo de 2, que é b, é dado no problema, vezes, ou melhor dizendo, é igual ao logaritmo de 3, que é igual a a, mais o logaritmo de 10, que é igual a 1, já que a base é 10, não é isso? Então, x, que é a incógnita, que é o que a gente precisa encontrar, x vai ser igual a a mais 1, dividido aqui por 2, não é isso? Ou melhor, 2b. Tranquilo, pessoal? Então, aqui estaria o resultado, a solução da nossa equação. Tudo bem? Existe outra maneira de se fazer, mas eu achei bem interessante essa maneira aqui. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a nossa questão 9. Pessoal, a nossa nona questão aqui é uma questão tranquila, só que a gente precisa prestar bastante atenção. Olha só, as funções do segundo grau com uma variável f de x igual a ax² mais bx mais c terão valor máximo quando... Então, olha só, o que é que influencia em uma função? A gente sabe que o a é um valor muito importante, pois ele dá a concavidade da função, certo? Toda vez que a gente tem um a, lembrando que a, b e c são números reais, toda vez que a gente tem um a maior que zero, a função vai ter uma concavidade voltada para cima, a concavidade voltada para cima, como você está vendo aí, certo? Então, quando o a é positivo, a concavidade voltada para cima. Quando o a é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, esse detalhe aí já responde o nosso problema. Por quê, pessoal? Se o a é menor que zero, perceba que a função aí, ele é de máximo, né? Se o a é menor que zero, a função, ela tem um mínimo. Só que o problema, ele pede o valor máximo. Para ter um valor máximo, a função, ou seja, o a, tem que ser maior, ou melhor dizendo, menor que zero, pois a função, ela vai ter, o gráfico, vai ter a concavidade voltada para baixo. Aquele pontinho onde o gráfico faz a volta é exatamente o ponto onde a gente tem um valor máximo na função, que é o x-vértice, o conhecido x-vértice. Tudo bem, pessoal? O discriminante aqui, ou seja, o delta, o que ele vai, qual a informação que ele nos traz? O delta, quando ele é maior que zero, isso nos informa que a função, ela vai ter duas raízes. Quando o delta é igual a zero, ela vai ter duas raízes reais, iguais, no caso. E quando o delta é menor que zero, a função, ela não tem raiz, né? Então, o discriminante apenas nos informa esse detalhe, tá ok? O c seria onde a curva vai tocar o eixo y e o b, ele vai dar um pouco, ele muda um pouco a cara da função, mas não vai ser algo tão importante assim. Tudo bem, pessoal? Então, a nossa alternativa correta aqui seria a letra A. A letra A porque a concavidade da curva ali, né? É voltada para baixo. E quando é voltada para baixo, ela tem um valor máximo. Tudo bem? Então, vamos agora para a nossa décima questão. Pessoal, a décima questão é uma questão de geometria espacial, e ela diz o seguinte, a palavra icosaedro, de origem grega, significa 20 faces. Beleza, né? Então, já respondeu um detalhe aqui, que é a quantidade de faces que tem o icosaedro. Beleza. Sabendo que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, determine o número de vértices. Então, triângulos regulares são triângulos ecláteros, não é isso? Então, o que a gente precisa entender aqui é que o icosaedro, essa figura que você está vendo aí, ela possui 20 triângulos regulares, que são as faces aí dessa figura. Tudo bem, pessoal? Então, o que a gente quer saber é determinar o número de vértices. Bom, para encontrar o número de vértices, a gente precisa da relação de óleo. e a gente sabe que a relação de óleo diz o seguinte, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces de uma figura espacial, não é isso? Nada mais é, é igual, isso aqui é igual ao número de arestas dessa figura somado a duas unidades. Ou seja, essa relação aqui vai nos ajudar a responder esse problema. O número de faces é dado no problema, então, a gente já tem um valor nessa equação. Então, o número de vértices somado a 20 aqui vai ser igual ao número de arestas mais 2. Tudo bem, o que o problema quer, pessoal? O problema está pedindo o número de vértices, não é isso? Então, o que a gente quer encontrar aqui é o valor de V. Beleza, mas como é que a gente faz para encontrar o número de arestas? Olha só, pessoal, observando a figura, você vai ver, você vai concordar comigo, que em cada face a gente tem aí 3 arestas. Concorda comigo? Então, olha só, se a gente tem 20 faces no total, você deve concordar também que o número total de arestas seria 3 multiplicado por 20. Mas observe o seguinte, cada aresta aí, ela faz parte de duas faces. Então, a aresta, essa quantidade que a gente contar aqui, a gente estaria contando duas vezes a mesma aresta. Então, é por isso que a esse valor, com esse valor aqui, a gente vai dividir por 2. O resultado que a gente encontrar aqui, temos que dividir por 2, pois cada aresta a gente está contando duas vezes. 3 vezes 20 é 60, 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, a gente tem aqui 30 arestas, tudo bem, pessoal? Então, olha só, se a gente tem a quantidade de arestas, conseguimos encontrar o número de vértices. v somado a 20 vai ser igual ao número de arestas, que é 30 mais 2. Ou seja, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que v é igual a 32 menos 20, que é igual a 12. 32 menos 20 é igual a 12, não é isso? Então, aqui estaria o resultado do nosso problema. Que beleza, né? Então, a alternativa correta seria a letra A. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a nossa décima primeira questão. E essa questão, para quem é aluno do canal, a gente fez uma aula sobre o ponto médio na geometria analítica e vai ser barbada resolver esse problema. Olha só, pessoal, a gente tem 3 pontos A, B e M. E é pedido aqui, né? Determine o valor de x mais y, ou seja, a abcissa de A e a ordenada de B. Então, a gente quer somar esses valores. Beleza, sabendo que M é o ponto médio, ou seja, é o ponto médio do segmento A, B formado aqui pelos pontos A e B, não é isso? Então, a gente tem aqui o ponto A, cuja coordenada é x e 8, e a gente tem aqui o ponto B, cuja coordenada é menos 3 e y, não é isso, pessoal? Então, a gente tem esse segmento aqui. Tudo bem, só que o ponto médio também é dado no problema. O ponto médio, que é M ali, é o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais. Então, a gente tem ali a coordenada do ponto médio, que é 3 e 5. E a gente sabe que, para encontrar o ponto médio, ou seja, a abcissa do ponto médio, nada mais é que a média aritmética das abcissas dos pontos que estão nos extremos. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que a abcissa do ponto médio nada mais é que a abcissa do ponto A somada à abcissa do ponto B, tudo isso aqui dividido por 2. Então, eu posso dizer o seguinte, quem é a abcissa do ponto médio? É 3. Quem é a abcissa do ponto A? É x, ou seja, o valor que a gente quer encontrar. A abcissa do ponto B é menos 3, isso aqui dividido por 2. Resolvendo, a gente vai ter o seguinte, 3 vezes 2 é 6, 6 vai ser igual a x menos 3, ou seja, x vai ser igual a 9. Concordam comigo? Então, aqui estaria o valor de x. A gente já tem um dos valores que a gente precisa somar. Tudo bem, então, agora a gente precisa encontrar o valor de y, certo? E a gente sabe que a ordenada do ponto médio, que é 5, essa relação vale também para a ordenada. A ordenada do ponto médio é igual à média aritmética das ordenadas dos pontos que estão nos extremos, ou seja, 8 mais y dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem aqui o seguinte, 5 vezes 2 é igual a 10, e 10 é igual a 8 mais y, ou seja, y vai ser igual a 2. Olha só que beleza. Então, a gente já tem o x, a gente já tem o y, x mais y é igual a 11. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Tudo bem? Se você não assistiu essa aula de geometria analítica, aproveite e clique aí no link. Tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão. Pessoal, só para lembrar que a gente está na tenúltima questão. Tudo bem? Então, olha só. O número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho, de modo que se iniciem com o vogal, é... Então, olha só. É pedido aqui o número de anagramas. Lembrando que anagrama nada mais é que é palavras que são formadas com essas letras aqui. Por exemplo, a gente teria um anagrama diferente aqui. Seria A-R-N-C-H-O. Perceba que as mesmas letras que a gente utilizou nessa palavra, utilizamos nessa segunda aqui. Então, isso aqui é um anagrama também dessas letras. Tudo bem? Então, anagrama, quando a gente está falando de anagrama, lembra permutação simples. Permutação, pessoal. Permutar é a mesma coisa que trocar, embaralhar, trocar de posição. Tudo bem? Então, a gente quer saber quantos anagramas diferentes a gente pode formar com essas letras aqui. A gente pode formar, se o problema não tivesse esse detalhe, ou seja, de iniciar com o vogal, a gente consegue encontrar a quantidade de anagramas sem precisar ficar fazendo aqui, montando todos, entendeu? Pois pode faltar um e a gente errar o cálculo. É da seguinte maneira, olha só. A gente sabe que a palavra ali tem cinco letras, não é isso? Ou melhor, seis letras. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis no total. Bom, para a gente calcular a quantidade de anagramas que forma uma palavra, a gente precisa saber as possibilidades que existem em cada posição. Na primeira posição, a gente tem seis letras. Então, essas seis letras poderiam ocupar essa posição aqui. Vamos multiplicar pelas possibilidades na segunda letra. Então, olha só, a segunda letra tem cinco possibilidades, já que a gente vai utilizar uma nessa primeira aqui, certo? Então, vai ter cinco e, seguindo essa lógica, vamos ter quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Ou seja, o que a gente tem aqui é seis fatorial, tudo bem? Então, só para relembrar, seis fatorial é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Então, seis vezes cinco é trinta, trinta vezes quatro é cento e vinte, cento e vinte vezes três é trezentos e sessenta. Trezentos e sessenta vezes dois é igual a setecentos e vinte. Ou seja, a gente teria setecentos e vinte anagramas. Então, imagina você tentar fazer aí todos, certo? Ia levar tempo, ia perder outras questões da prova, né? Só que a gente consegue fazer, encontrar essa quantidade, utilizando essa lógica aqui. Só que o problema pede os anagramas que iniciam com o vogal. Pessoal, aqui está um detalhe, certo? Então, o nosso anagrama vai ter a seguinte característica, ele precisa iniciar com as vogais somente. Então, a gente vai ter aqui os anagramas com seis letras, só que na primeira letra precisa iniciar com as vogais. Então, quantas possibilidades tem nessa primeira posição, certo? Então, a gente tem aqui duas possibilidades na primeira posição. Na segunda posição, aí a gente poderia seguir a mesma lógica. Bom, se a gente utilizou uma letra aqui, sobraria cinco letras aqui, quatro letras aqui, três, duas e uma, certo? Então, dois multiplicado por cinco é dez, dez multiplicado por quatro é quarenta, quarenta vezes três é cento e vinte e cento e vinte vezes dois é duzentos e quarenta. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B, tudo bem? Então, isso aqui serviu apenas para a gente lembrar, né? E entender bem a lógica do nosso enunciado, tudo bem? Vamos agora, sim, para a nossa última questão. E aqui a gente tem mais um problema de geometria espacial, né, pessoal? E ele pede o seguinte, ó. Em uma pirâmide reta de base quadrada de quatro metros de altura, uma aresta da base mede seis metros. A área total dessa pirâmide em metros quadrados é... Então, olha só, observe a figura aí, né? Então, a gente tem uma pirâmide reta, tudo bem? Cuja base é quadrada e é pedido aí a área total. Então, a área total, quando a gente fala de área total, a gente quer saber o seguinte, ó. A área total dessa pirâmide vai ser igual a quem? Vai ser igual a área da base dessa pirâmide somada à área lateral. Então, a gente vai somar a área da base com a área lateral, tudo bem, pessoal? Isso aí forma a área total. Bom, a área lateral, ou melhor dizendo, a área da base, a gente consegue encontrar, por quê? Porque a aresta da base, que é quadrada, mede seis. Então, a área total, a gente já tem parte dessa área, que seria a área da base, que é seis ao quadrado, que é a mesma coisa que trinta e seis, já que a base é formada por um quadrado, seis vezes seis é igual a trinta e seis, tudo bem? Mais a área lateral. O que a gente precisa encontrar aqui, pessoal, é a área lateral. E como é que a gente faz para encontrar essa área lateral? Pessoal, observe que a pirâmide tem a base quadrada, certo? Então, ela é formada aí, a sua área lateral é formada por quatro faces triangulares, concorda comigo? Então, o que a gente precisa saber é encontrar a área de apenas um triângulo e multiplicar por quatro. Então, como é que a gente faz para encontrar a área de um triângulo? A gente sabe que a área de um triângulo, a gente precisa saber e conhecer a base e a sua altura, não é isso? Então, observando aí a altura desse triângulo, que não é a altura da pirâmide, a gente pode chamar essa altura de h. E a base, você deve concordar comigo, que a base desse triângulo é igual a seis, certo? Então, a área desse triângulo aqui nada mais é que... Então, a área desse triângulo nada mais é que seis multiplicado pela altura, que a gente não sabe, dividido por dois. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar h, tudo bem? E como é que a gente faz para encontrar esse h? Observando a figura aí, você vai ver que a gente tem a altura da pirâmide, temos aí também metade do lado desse quadrado, que forma, nesse conjunto aí, forma um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a altura que a gente precisa encontrar, não é isso, pessoal? Essa altura, perceba que é diferente da altura da pirâmide. Então, a gente vai ter aquele pequeno triângulo retângulo ali, onde podemos aplicar Pitágoras. Olha só a importância dessa relação, a relação de Pitágoras. Onde a gente tem ali, a hipotenusa é o que a gente quer, ou seja, é a altura desse pequeno triângulo aqui. Essa altura ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é três, pois é metade ali do quadrado, não é isso? Então, um é três, então, três ao quadrado. E o outro cateto é a altura da pirâmide, que seria quatro elevado ao quadrado. Então, essa altura ao quadrado vai ser igual a nove mais dezesseis, que é vinte e cinco, né? Então, a altura vai ser a raiz de vinte e cinco, que é igual a cinco. Então, a gente tem aqui agora a altura, que é igual a cinco. E como a gente tem altura, a área desse triângulo vai ser quem, pessoal? A área desse triângulo vai ser seis multiplicado por cinco, dividido por dois. Seis vezes cinco é trinta. Trinta dividido por dois é igual a quinze, tudo bem? Então, a área de uma das faces é igual a quinze, só que a gente tem quatro faces. Então, a área lateral vai ser quatro multiplicado por quinze, que é sessenta. Sessenta mais trinta e seis. Então, a área lateral vai ser trinta e seis mais sessenta, que é igual a noventa e seis, tudo bem? Então, a alternativa correta seria a letra E. E aí, pessoal? Então, a gente finaliza a aula. Se você gostou das resoluções, aproveite para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e curtir a nossa página lá no Facebook, combinado? Valeu e até mais! Estou em Jogê Matemática da Biblióquia da ESA nos últimos cinco anos. Então, para quem não conhece, a ESA é a escola de formação de sargentos e processos, que é o P battle. Então, se você conhece alguma naquilo de o professor Zé, ele vai fazer a prova, fale para eles, serem os istemings, compartilhem os vídeos, e também, aproveite para a equipe de gente.